12h36, vamos falar de saúde, de cuidado, de prevenção, vamos falar da vacinação contra o sarampo. A Secretaria da Saúde de Aracaju está convocando os pais para levar os filhos que estão na faixa etária estipulada pelo Ministério da Saúde aos postos para tomar a vacina. Ao vivo eu vou chamar o repórter Bruno Cavalcante com as informações. Com você, Bruno. E o combate contra o sarampo ainda continua. Segundo dados da Secretaria Municipal da Saúde, as duas doses da vacina estão abaixo de 95%. Esses 95% que são registrados pela cobertura dessa vacina. Mas o que chama atenção é a segunda dose. Apenas 62% das crianças tomaram essa vacina. E sobre esse assunto eu converso aqui agora com a coordenadora do programa de imunizações da Secretaria Municipal da Saúde, e os Inês Silmões. E os Inês, são dados que estão preocupando vocês e vocês pedem que os pais vacinem os filhos, não é isso? Isso. A Secretaria Municipal da Saúde de Aracaju, preocupada com as coberturas vacinais que se encontram abaixo de 95%, a gente pede encarecidamente que pais responsáveis se sensibilizem para vacinar seus filhos, aplicar a primeira dose que está prevista com um ano, da tríplice viral, e a segunda dose com um ano e três meses. Não basta apenas a primeira dose, é importante que seja feita a segunda dose para que se garanta a proteção adequada contra o vírus do sarampo. Agora, outro dado que chamou a atenção da Secretaria foi a dose extra da vacina, que foi uma determinação do Ministério da Saúde, para bebês de seis meses e menos de um ano. Qual é o dado que foi registrado até agora? Então, o Ministério da Saúde vem nos solicitando que vacinemos as crianças com a dose extra, as crianças de seis meses a menores de um ano e a gente espera que mensalmente cerca de 700 crianças sejam vacinadas nas unidades básicas de saúde nessa faixa etária e agora no mês de agosto tivemos 853 crianças vacinadas. Superou nossas expectativas e esperamos que os próximos meses sejam iguais ao mês de agosto, porque só assim teremos garantia de que as crianças nessa faixa etária estarão protegidas contra o vírus do sarampo, também contra a rubéola e a cajumba. Em relação ao sarampo, existe algum caso que já foi confirmado durante esse período aqui em Aracaju? Não. No ano de 2019 apenas tivemos casos notificados. Tivemos três casos notificados, sendo que um já foi descartado e dois estão sob investigação. E para alertar os pais, vocês vão realizar uma campanha durante esse mês de outubro para os pais vacinarem os seus filhos contra o sarampo? Isso. O Ministério da Saúde quer que realizemos a nível nacional uma campanha contra o sarampo. Essa campanha será feita em duas etapas. A primeira etapa agora em outubro, do dia 7 de outubro ao dia 25 de outubro, destinado para as crianças de seis meses a menores de cinco anos. E para isso, estaremos recebendo as devidas orientações amanhã, na reunião com a Secretaria Estadual da Saúde, para que a gente realize a campanha conforme a orientação do Ministério da Saúde. Para aproveitar aqui esse espaço no balanço geral, a importância de vacinar as crianças, já que é uma doença que vem chamando a atenção no país inteiro. Isso. As coberturas vêm caindo desde 2016. E por conta disso, a gente já vê como consequência dessas baixas coberturas, o surgimento do sarampo no ano de 2018 e que se disseminou por todo o país e continua essa transmissão ativa por alguns estados. E aí, com receio de que não consiga conter o vírus do sarampo, o Ministério da Saúde vem realizar agora nos meses de outubro e novembro essa campanha nacional contra o sarampo. E a oportunidade também de atualizar o cartão de vacinação. Isso. Pretendemos, durante a campanha, não apenas verificar se a criança possui a tríplice viral e para realizar a vacina, mas também de verificar as outras vacinas que estão previstas no calendário nacional de vacinação. Muito obrigado pela sua participação e pelas informações. Do bairro Coroa do Meio, Bruno Cavalcante. Obrigado, Bruno. Obrigado também à representante da Secretaria da Saúde de Aracaju. Obrigado.